Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas de Amsterdã e de vários vlogs do mundo todo e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o Parque Kakenhove, que é o parque mais bonito do mundo pra quem gosta de flores, foi um dos lugares mais sensacionais que a gente já conheceu na vida de verdade, é uma coisa fora de série e que você não pode deixar de visitar se você for conhecer a Holanda então eu vou ser dicas bem rápidas, úteis explicando como chegar, como funciona, como comprar o passeio quanto custa o ingresso, quando ver as tulipas, porque não são todas as épocas dos anos tem os meses específicos aí pra você visitar, então vão ser dicas bem úteis aí pra você utilizar na sua viagem então dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, muita gente tem o sonho de conhecer o famoso Parque das Tulipas ali a minha esposa, ela tinha esse sonho há muito tempo, ela ficou uns dois anos aí insistindo a gente acabou indo e me surpreendeu de verdade, eu não tinha tanta expectativa assim pra essa viagem mas acabou me surpreendendo muito porque é diferente de tudo que a gente já viu no mundo é uma coisa surreal, pra vocês terem rapidinho uma noção aí da dimensão desse parque que é o Parque Kakenhof, é difícil de pronunciar e de escrever, você vai demorar um tempinho até conseguir escrever certo porque é bem complicado aí na língua holandesa, mas é um parque que ele tem mais de 7 milhões de tulipas é muita coisa, a área dele aí total equivale a mais de 30 campos de futebol então é um negócio absurdo, é um parque que eles fizeram exclusivamente aí pras tulipas o foco é tulipa, tem mais de acho que 800 tipos de tulipas diferentes de todas as cores, de todos os tipos, enfim, é um negócio diferenciado é um lugar que você precisa incluir na sua lista pra conhecer na Europa bom, primeiramente, como chegar até o parque pra você chegar no Parque Kakenhof, ele fica pertinho de Amsterdã dá um pouquinho mais de 30 quilômetros, é bem perto tem duas opções, você pode ou pegar um ônibus direto lá na estação central de Amsterdã você compra lá o bilhete na hora ou antes pela internet, você vai por conta própria e aí você precisa do ingresso também pra entrar no parque ou tem a opção de passeio guiado a gente fez o passeio guiado, a gente achou muito mais fácil porque você já pega o ônibus direto, você já tem o ponto de encontro certinho o horário daquele lugar, você vai lá na estação você tá naquela plataforma X, lá que eles vão te informar você já entra, tem o atendimento em português, é muito bacana a maioria dos guias lá, às vezes, conseguem até se virar muito bem no português ou no espanhol ou no inglês, você consegue se virar super bem ajuda pra chegar até lá, não é tão simples então, com um passeio guiado você acaba tendo uma estrutura mais fácil a gente achou mais bacana, a gente achou muito simples o ônibus é muito bom, você vai lá com pessoas que estão com esse mesmo intuito e o passeio ele para em alguns lugares diferenciados tem uma vila muito legal, um vilarejo que eles param aí antes de chegar no parque ou dependendo do dia depois do parque, que é muito bacana tem aqueles moinhos de vento que a gente tá acostumado a ver na Holanda nas fotos, aquela paisagem bem diferenciada é um vilarejo muito bacana, a maioria das empresas fazem essa parada então, acaba sendo um diferencial do que se você fizer por conta própria você comprando com uma agência aí, com um passeio guiado você já tem tudo incluso, você já tem o ingresso do parque você já tem o transporte, você já tem todos esses acessos muito mais fácil, acaba facilitando um pouquinho a sua vida e a cidade que fica localizada, o Parque Câncer é a cidade de Lice então, ela é uma cidade muito pequena, não tem praticamente outra coisa sem ser o Parque das Tulipas e uma dica muito bacana, quando você for no ônibus aí e tiver, geralmente você vai muito cedo vai acordado, porque você vai ver os famosos campos de tulipas as plantações de tulipas aí e de outras flores que são sensacionais nesses passeios guiados, você recebe um áudio guia com fonezinho, tem em português você vai ouvindo, eles vão narrando o que são essas plantações, a história como é que fica cada lugar aí durante a época do ano eles explicam tudo, então é muito bacana você ir vendo porque são campos lindo que você vai vendo flores até o fim da paisagem então fica um cenário de louco é muito bacana não dorme no ônibus, pelo amor de Deus porque é muito bonito uma informação muito importante é que o Parque das Tulipas ele só fica com tulipas e fica aberto durante alguns meses do ano que é a primavera europeia que é a primavera lá da Holanda ocorre geralmente do meio de março até o meio de maio varia de ano para ano em 2019, por exemplo foi do dia 19 de março até o dia 20 de maio mais ou menos então o período mais garantido para você pegar as flores e não ter dor de cabeça é abril o único problema é que é o período mais cheio porque todo mundo vai nessa época porque é a época que estão as flores no auge que elas estão bem cheias bem vivas mas você pode também arriscar e um pouquinho antes a gente acabou indo bem no comecinho a gente foi no meio de março a gente pegou o parque na primeira semana que ele abriu foi muito bacana porque estava muito vazio não muito vazio porque lá nunca está muito vazio tem muita procura mas estava muito mais vazio do que os outros meses porque a gente acabou comparando a foto das pessoas que foram em abril e era bem mais cheio então vai dar opinião de cada um mas se você puder priorizar tenta pegar o finzinho de março ou também o comecinho de maio que é o finalzinho da primavera porque aí você consegue pegar tudo um pouquinho mais vazio e vai ter flor do mesmo jeito uma coisa muito legal do parque é que eles plantam as tulipas de uma forma que elas ficam durante todo esse período muito cheias e muito vivos porque o que acontece as tulipas elas morrem em menos às vezes de um mês tudo então eles plantam de uma forma que quando as primeiras tulipas que eles plantaram começarem a morrer no meio desse período outras já estão embaixo ou atrás lá do jeito que eles plantam que eu não sei exatamente como é que é e elas já vão nascendo e substituindo aquelas então o parque vai estar sempre cheio e colorido durante esse período todo aí da primavera vamos falar de preço varia muito tá gente porque o euro tá subindo e descendo muito a gente vai falar só pra você ter uma noção se você for comprar o seu ingresso separado a bússola na hora ou pela internet você vai pagar mais ou menos uns 19 euros hoje tá dando uns 120 reais quase praticamente depende aí da época que você vai viajar faz a conversão mas é esse valor é uns 20 euros o ingresso e o passeio guiado que tá incluso já esse ingresso ele tá saindo entre 300 e 400 reais que acaba dando aí uns 80 euros então só pra você ter uma noção mais ou menos de quanto custa o ingresso separado e o combo que tem o passeio com o transporte com o ingresso já tem tudo junto tem alguns passeios naquele vilarejo tudo então por isso que a gente acha que o passeio às vezes acaba compensando mesmo a gente vai até deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo o link do site que a gente compra os ingressos que a gente sempre faz os passeios e excursões aí que eles são muito bons eles são um dos maiores aí da Europa eles são especialistas em Amsterdã aí na Holanda então o passeio é muito bom e o preço é muito bom também a gente sempre confia neles aí compra todos os passeios tem todos os passeios de Amsterdã também tem o Heineken Experience tem os museus de Amsterdã tem o passeio de barco por Amsterdã que é muito bacana então eu vou deixar o link aqui embaixo dá uma olhadinha que você consegue pegar mais informações preços aí detalhes mais específicos aí desse passeio que é muito show os passeios geralmente tem 3 horários eles começam de manhãzinha umas 9 da manhã tem outra opção geralmente meio dia outra opção as duas você vai andar lá dentro umas 3 horas mais ou menos então a gente aconselha que você vá mais ou menos ou muito cedo ou no final da tarde o período do almoço lá pra meio dia uma é a hora que fica mais cheio mais movimentado e o calor o sol tá um pouquinho mais forte mais intenso então a nossa adqueta é tentar ir ou no primeiro horário de manhã ou depois no fimzinho a tarde a gente foi de manhã a gente gostou muito porque a gente chegou muito cedo a gente pegou o parque abrindo praticamente então foi muito legal tava muito bonito o cenário aí gente rapidinho qualquer dúvida que vocês tiverem qualquer dúvida mesmo sobre a viagem sobre qualquer outro destino manda pra gente que a gente ajuda vocês aí com o maior prazer se você quiser até mais fácil manda lá nas redes sociais um direct manda uma mensagem no arroba pai lorenzo eu te ajudo com o maior prazer mesmo a gente ajuda você a planejar toda a sua viagem e aproveita pra seguir a gente lá a gente tá sempre viajando pelo mundo tentando mostrar essas dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina familiar que é a nossa pequena que é um barato outra informação bacana é que cada ano o parque Koken Off ele faz um tema então as tulipas acabam sendo baseadas em um tema às vezes é o tema do amor já foi o tema da paz já foi o tema power flower que é o poder das flores então cada ano tem um tema diferente e aí os desenhos que eles fazem no jardim toda a temática do parque é baseada em cima desse tema então dá uma pesquisada antes pra ver qual vai ser o tema aí na sua viagem e aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai deixar os outros links que a gente usa muito aí pra nossa viagem pra Holanda que a gente acha que vai ajudar bastante vocês também que tem um seguro viagem que ele é obrigatório não esqueçam que pra qualquer quase país da Europa você precisa ter um seguro viagem internacional ele é obrigatório com uma assistência que cubra no mínimo 30 mil euros então faça um seguro viagem que atenda essa cobertura é baratinho a gente vai deixar aqui embaixo um comparador de seguro viagens que ele é sensacional ele compara o preço em todas as corretoras aí de seguro nas maiores e melhores do mundo e te mostra os melhores preços então você consegue achar o mais barato de verdade você vai economizar muito acaba sendo de 120 a 140 reais aí um bom seguro com essa cobertura pra uns 10, 12 dias de viagem varia um pouquinho aí mas só pra vocês terem uma noção ter o chip com a internet pra você usar sua internet tranquilamente no exterior você vai precisar comprar um chip pré-pago esse site que a gente vai deixar aqui é muito bacana uma empresa que te entrega aqui no Brasil em poucos dias na sua casa chegando lá você saiu do avião já coloca o chip e sai usando o celular tranquilamente pra poder aproveitar se locomover aí se localizar na sua viagem que acaba sendo muito importante o uso do celular principalmente lá em Amsterdã tem esse site que eu falei que vende todos os ingressos passeios e excursões é muito bacana tem o site é o mapinha com os melhores hotéis nas melhores regiões que a gente fez um mapinha na melhor região de Amsterdã enfim é um passo a passo aí com tudo que você precisa pra planejar sua viagem pra Holanda da melhor forma possível se você quiser planejar melhor a sua viagem acesse o nosso blog dicasdeamsterdã.com.br são mais de 700 matérias com tudo que você pode imaginar de Amsterdã da Holanda e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e não deixa de assistir os outros vídeos que estão muito bacanas tem o que fazer em Amsterdã 10 dicas melhores dicas de Amsterdã tá muito bom onde ficar em Amsterdã e não deixa de assistir o melhor de todos que é como economizar muito na sua viagem a Holanda e Amsterdã é um passo a passo que a gente fez aí pra você planejar toda a sua viagem do começo ao final com as melhores dicas e economizando muito mesmo sua viagem vai sair muito mais barata de verdade só com os melhores serviços as melhores dicas então eu vou deixar esse vídeo aqui do lado junto com a playlist que tem todos os outros vídeos de Amsterdã e da Holanda pra você assistir muito obrigado galera e uma boa viagem e uma boa viagem